E aí galera, tudo bem? Deixa eu mostrar, eu tinha comentado sobre a posição da antena do radar, eu estou olhando aqui para a proa 2424, vamos ligar o radar aqui, ó, estava falando do piloto ali, ó, o que ele fez ali, ó, foi eu não pessoal, foi o piloto ali, né, eu sei o que ele aprontou ali, fez aquilo ali, beleza, só ligar o sensor aqui, peraí, rapaz, o que eles têm da cara, vamos pedir para ele rastrear ali, aqui ó, ele está rastreando na minha frente aqui, né, deixa eu dar um zoom aqui, está rastreando na minha frente, não tem nada, né, deixa eu aproveitar e subir um pouco aqui, peraí. Copy, increasing altitude. 390 270 290 Vai subir até 390, só para ver se o radar já pega logo que é o que é. Segura, piloto! Beleza, aqui ó, estou rastreando na minha frente aqui, né, não tem nada. E se eu quiser mudar a antena para o lado direito, sem precisar virar a aeronave, você troca essa tela aqui. Desabilita ela? Deixa eu achar um botão aqui. Peraí, deixa eu só montar isso aqui. Aqui ó, vou girar a antena para o lado direito. Olha lá. Olha. O pior, agora manda ele rastrear de novo. Olha lá, ó. Ele não está na minha frente, está do lado direito. É, pessoal achava que eu não posso chegar aqui, ó. Ele está bem por ali, se não me engano. Não, acho que, por onde que é? Por aqui. Ele está por ali, pessoal. Está a minha direita ali. Em vez de você virar a aeronave, você só vira a antena do radar. Deixa eu aproveitar que eu coloquei... Peraí, deixa eu ver se está aqui. Eu tenho colocado um negócio aqui. Deixa eu tirar esse trem daqui. Aqui, ó. Eu coloquei um amigo aqui. Deixa eu ver se a antena chega até aqui. Peraí. Deixa eu ver se a antena... Não. Vou virar a antena para o outro lado. Ele rastreou aqui, né? Aqui, ó. Ela vai até aqui. Deixa eu girar ela para cá. E mudar isso aqui. Como é que ele centraliza? Peraí. Aqui, ó. Beleza. Aqui o que eu queria. Ali, ó. Se bem que... É... Nessa função aqui que ele mostra aquilo. Mas deixa eu rastrear lá. Ali, a antena está desse lado aqui, né? Peraí, deixa eu dar um zoom. Aqui, ó. Deixa eu virar a antena. Olha lá. Estava aqui. Rastreei. Agora eu vou virar ela para cá. Faz de conta que você não está vendo isso aqui. É só para ilustrar, viu, pessoal? Vou passar o comando e vou mandar rastrear. Olha lá, ó. Aqui a minha... A minha esquerda. Lembra quando eu falei que ele rastreia, mas não fala o que é? É por isso que você tem que usar o TAD para identificar o alvo. Até chegar mais informação. Deixa eu ver se ele consegue... Deixa eu colocar o sensor lá em cima só para vocês entenderem. Ou melhor, já fiz isso, né? Aqui, ó. Ele rastreou esse aqui no T2, né? Deixa eu ver aqui. Coordenadas. Vou colocar essa tela em só. Eu acho que não vai dar para ele chegar lá. Vamos colocar um Slave. Aqui, ó. Vamos girar para a esquerda. Aqui, ó. O sensor está fora do visual. Mais um pouco. Opa! Passou. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Beleza. Agora eu estou de frente para ele. Deixa eu colocar... Ixi. Deixa eu dar um Zoom. Olha lá e lá. Deixa eu colocar outro Zoom aqui. Só que a TV... Olha ele lá. Esse aqui é um amigo seu. Você não vai atirar nele. Agora que identificou visualmente, né? Olha lá, ó. Olha o Mancêbo lá. Teve uma identificação visual, né? Então, o outro alvo estava... Estava não. Está aqui a minha... Do outro lado. Então, girei a antena e pode fazer isso. É um recurso muito bom agora. Vem junto com o nosso amiguinho aqui. Esse radar de controle de fogo parece que é uma caixinha de surpresa, viu? O Mancêbo vai soltando as migalhas. A gente vai pegando devagarzinho, pessoal. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas, por favor, compartilha o vídeo. E agora estamos naquela campanha. Assina o canal, pessoal. Senão o YouTube não divulga os vídeos. Vocês têm de assinar o canal, pessoal. Se não assinar o canal, o canal não cresce. Aí o YouTube não divulga, não distribui os vídeos. Se vocês não assinam o canal, tem de assinar o canal também, pessoal. Essas dicas aqui, ninguém mostra para vocês, não. Valeu! Fui! 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 Fui!